Oi João, boa tarde para você e para quem nos assiste. É isso mesmo, quem deseja fazer alguma atividade artística, principalmente a dança aqui em Tabaté, podem participar das inscrições do Balé da Cidade, que estão abertas agora nesse momento. Ao todo são 120 vagas distribuídas para diversas faixas etárias. Os interessados começam a partir dos 6 anos de idade, as crianças podem participar, mas os adultos a partir dos 18 anos de qualquer idade também podem participar. As turmas são divididas por idade e são turmas para o balé infantil, balé jovem, contemporâneo, ateliê de criação, fluxo corporal e também danças urbanas. As inscrições seguem até o dia 21 de julho abertas e devem ser feitas de forma presencial aqui, diretamente onde acontecem as aulas, aqui no Centro Cultural Toninho Bendes. A gente está localizado na Praça Coronel Vitoriano, número 1, aqui no centro de Tabaté. Então, as aulas também já acontecem aqui, junto com as inscrições. É preciso trazer documentos pessoais, né, tanto dos responsáveis, no caso das crianças, e também das crianças, mas os adultos a criação é só trazer os documentos pessoais e também comprovante de endereço. O atendimento acontece aqui dentro, então, na sala do balé da cidade, a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Para quem tiver alguma dúvida também pode entrar em contato pelo telefone aqui do balé, que é o 36255140. Então, é uma oportunidade bem legal aqui para quem deseja aí fazer atividades gratuitas e culturais aqui na cidade. Então, todas as aulas acontecem ao longo da semana, em diversos períodos do dia, então dá para encaixar aí na rotina. Então, reforçando, são 120 vagas abertas para diversas faixas etárias aqui no balé em Tabaté. Eu volto agora com você, João.